Gente, como vocês podem ver, o cabelo dela está bem alaranjado, ela pinta o cabelo na verdade e agora ela quer começar a puxar mechas para tentar tirar bastante esse alaranjado do cabelo. Antes disso eu convido vocês a se inscreverem no meu curso, gente. Vai estar passando aqui do lado, onde vocês vão aprender tudo sobre cabelo, tudo sobre como cuidar do seu cabelo de forma fácil e descomplicada. Lá vocês encontram várias outras receitinhas caseiras também que vai te ajudar a cuidar e desenvolver o seu cabelo cada vez mais. Então espero todos vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Bora lá para o vídeo. Eu coloquei a touca no cabelo dela e a gente vai puxar 90%, ou seja, todos os furos da touca. Por quê? Porque a gente vai corrigir esse cabelo o máximo que puder. Lembrando, gente, que eu estou fazendo luzes, reflexo, tá? Eu não vou descolorir o cabelo dela todo. Ou seja, ainda vai ficar algumas partezinhas na cor que está atualmente, que é um loiro mais puxado por alaranjado. Tá? Mas eu vou tentar corrigir o máximo que der. Então é só puxar os fios todos na touca como vocês estão acostumados. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, eu já peço que vocês cliquem no gostei aí, tá? Vai aparecer aí para vocês o passo a passo. Clique em inscrever-se e o mais importante, ative o sininho. Esse sininho que acabou de clicar é para vocês receberem os meus vídeos assim que eu postar. Porque o YouTube não está levando os meus vídeos para todas as pessoas. Então ative o sininho para vocês conseguirem ter os meus vídeos em primeira mão. A aplicação é simples, tá? Vocês vão dividir o cabelo em três partes. Duas na frente e uma atrás e vai pegar mecha por mecha e passar o pó descolorante. Tá bom? Em cada mecha, assim como vocês vão ver eu fazendo aí. Não tem mistério, é só isso mesmo. 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 Depois que eu passei o descolorante no cabelo dela todo, nas luzes que a gente puxou, nas mechas, agora eu vou, com o cabelo que sobrou, eu vou dar uma leve pincelada para dar uma corrigida nessas pontas, tá? Eu não vou descolorir ele todo, eu só estou dando superficialmente para dar uma iluminada nessas pontas do cabelo dela. Agora chegou a parte mais importante que vocês sempre me perguntam aqui, é, Aline, qual o produto que você usa para estar matizando esse cabelo, tonalizando esse cabelo? Eu uso a coloração 0.1 da Aquaflora, é um corretor azul, tá? Vocês podem estar utilizando o Ox de 10, de 20, de 30 e de 40. Eu estou utilizando o Ox de 40, que eu já estou acostumada e também porque eu só tinha essa de 40 mesmo, que geralmente eu uso a de 20, mas eu só tinha essa de 40. A única diferença que dá, que vocês falam qual a diferença, é que fica mais pigmentado. Quanto mais o Ox for, maior o pigmento que fica do corretor. Hora da matização. Gente, como o cabelo dela está muito alaranjado, eu não matizei ele com a toca. Eu preferi tirar a toca, passar um cremezinho para o cabelo dela encontrar no outro, para ficar mais fácil de tonalizar, tá? E eu preferi tonalizar o cabelo todo justamente porque ela ainda tinha outros fios bem alaranjados. Assim o cabelo ia ficar mais tonalizado e ficar com um resultado melhor. E aí Tá aí o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu amei, deu uma diferença danada. A cliente também amou. E ela ainda falou que se estranhou um pouco. Ela não esperava o resultado. Nem eu esperava um resultado tão bacana. O resultado ficou muito bom. O cabelo ficou bem loiro. Um loiro bem claro. Deu para corrigir bastante. Agora, creio que na próxima que ela vier, vai ficar melhor ainda. Deixa seu like aí para mim, tá? Deixa um comentário que é muito importante. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E todas as informações dos produtos usados eu vou deixar listado aqui embaixo do vídeo. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.